Ô, 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 e vem cá, você tá solteiro? Como é que você tá aí, bicho? Tô solteiro. Tá solteirinho, né? Pô, solteirinho tem um perigo, né, meu irmão? Porque, pô, você é um guerreiro, porra, você é um forte atirador, né, Bralho? Você, porra, tá solteiro agora? Tô, tô solteiro, tem um ano e meio que me separei e... E... Sei lá, no começo eu tava muito... Não sei se ansioso, mas eu tava muito apressado, não é ansioso, Mas apressado já pensando em engatar num relacionamento E seguir com o meu plano de ter mais filhos e tal Por conta da idade, da idade da família, não só da minha A idade da Zoe, que já tá agora, vai fazer seis anos E aí depois eu meio que dei uma desencanada Porque aquela coisa, você ficar muito... Querendo muito, você acaba meio que afastando, né? Aí eu meio que relaxei um pouco mais, foi um período sabático, digamos assim É, tu... Mas tu tá... Você quer ter outros filhos agora? Como é que tá a tua cabeça? Eu quero, quero Você quer ter mais filhos? Se tudo der certo, eu quero mais filhos Porque é difícil encontrar a mãe, né, bicho? Porque se relacionar, você vai encontrar aí Você é jovem, bonito, blá, 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 blá Você vai encontrar uma gata aqui, outra ali, blá, blá, blá Agora, se é a mãe do teu filho é que é complicado, né, bicho? Tem que escolher a dedo a mãe do nosso filho Porque é pra sempre, né? Pois é É pra sempre Ah, você dá pra... A Sabrina... O pessoal fica fazendo perguntas de fofoca aqui Não quero, porra, perguntar Não, é porque hoje também estão falando só nisso, Sérgio Hoje é o assunto do dia, né? Hoje o assunto do dia é a gravidez da Sabrina Não me enrola Como é que você sabe falando o que é que tá acontecendo? O Sérgio é um perigo Que ele vai ali, ele vai comendo pelas beiradas Depois ele fala que eu que sou o cara que bota o prego na frente do borracheiro Não é, porra, o pessoal fica aqui, porra Será que ele já soube que essa menina tá gravando? Mas é o pessoal que tá perguntando Ele vive em Marte Porque essa notícia... Sabe quem deu essa notícia aqui? Ontem foi a Fabiola da... Ela já deu ontem? A Fabiola da Haypert Ah, eu vi a notícia hoje Ela não deu certeza Mas ontem ela falou E a gente falou assim A gente olhou com a cara do outro Falou, o Duda vai estar aqui amanhã A gente ainda falou isso Eu falei, porra, o Duda vai estar aqui amanhã Será que ele sabe? Ele já sabe? Ela falou assim, ó Ela falou, ela não sabe Acho que ele não sabe E ainda ninguém sabe O engraçado é que a Sabrina já tá alguns dias assim Ah, eu posso te ligar A gente precisa trocar uma ideia Vamos conversar rapidinho Você tem um tempinho Aí a gente chegou a se falar Falou sobre outros assuntos e tal Acabou não entrando Mas sabe quando você sentia energia? Sim A energia já tava ali E aí hoje Eu recebi uma mensagem no WhatsApp Ah, você viu a notícia? É verdade? Aí eu tava sem Eu não sei o que eu fiz de errado Sem querer Eu acho que eu assisti muito vídeo No meu celular pessoal Eu estourei o pacote de dados Aí eu tô levando dois celulares Pra tentar dividir a rede de um pro outro Pra poder conectar Aí bem na hora eu tava sem internet Tava resolvendo um monte de coisa de manhã Aí eu vi a notícia Aí ela me ligou logo em seguida e contou Mas é mó barato Quando você recebeu a notícia? Você? Eu fiquei muito feliz Porque é um casal muito legal Ele é um bom garoto É um bom garoto A família é boa Deixa eu falar Eu quero que ele fale E ele tem uma energia boa Os dois tem uma energia boa juntos E vai ser bom pra Zoe Vai ser bom pra Sabrina Vai ser bom pra todo mundo Então Que bom Que deu certo E que Que ela achou um cara legal Eu torço muito por eles Você já Você era amigo dele? Você conhecia ele? Não, a gente já encontrou Eu ficava meio que naquela Eu vou me segurar Pra não ficar amigo demais Porque eu não sei Até que ponto Porque acaba que Sei lá Quando você tem afinidade Então você fica naquela De naturalmente já Ah, profissão parecida Tem alguns interesses em comum Quer dizer Profissão Também é uma profissão É uma profissão Então acaba que tem um monte De assunto em comum Só que eu ficava naquela Assim Será que eu tô sendo muito amigão? Rápido demais Fica naquela coisa Meio Eu não tenho experiência Como Ex Ex Ex-marido Ex-noivo 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 Então eu fico meio assim Mas ao mesmo tempo Sempre fluiu muito bem Ele já foi lá em casa Já foi na casa da minha mãe A gente já fez passeio junto Já levou a Zoe junto Na escola A gente sempre se esforçou Muito Sabineu E acho que foi a melhor coisa Da gente Desde a separação Pra blindar a Zoe Pra Pra gente manter A diplomacia E Então a gente não teve Eu acho que a parte mais difícil Foi enquanto a gente Ainda tava morando junto Ainda tava Ainda não tinha assumido Pra gente mesmo Que o relacionamento Já tinha acabado Então ali foi a parte Que a gente mais sofreu Aí teve Um momento antes Da gente dar a notícia E logo depois Que deu a notícia Mas depois isso passou E E E sempre a gente manteve A convivência com a Zoe De levar a Zoe Os três juntos na escola E eu me mudei Pra um apartamento Pertinho do dela Então Eu vou andando de manhã Subo lá E aí Zoe Troca de roupa Não tá pronto ainda Bora Vamos botar a meia Não sei o que Come a proteína Então na casa da Sabrina Às vezes com o Nicolas lá também Então A gente manteve Essa convivência De levar a Zoe Na escola De buscar a Zoe Na escola De participar dos eventos Da escola De jantar junto Isso é muito saudável Com a minha mãe Com a mãe da Sabrina Então a gente manteve Essa relação Que E um dia Eu tava meio Desconfortável De como externalizar isso Falar disso publicamente Como eu tô desconfortável Agora Deve ser visível Não, mas isso é confortável Aqui é papo de brother Sabe por quê? Aí que tá o perigo Mas sabe por quê? A tua história É parecida com a minha Com a dele Com quem tá vendo a gente Porque Todo mundo é assim E é bom que não te enchem Mais o saco Porque você vai falar É, o lado bom É de falar logo Entendeu? Porque senão vão falar Ai, que vão ficar tentando De perguntar coisas É, porque às vezes O suspense é pior, né? Às vezes é bom Já chegar e já falar É legal você se sentir confortável Porque você viveu uma vida Por sete anos com ela Não, foi isso? Não, eu tenho crédito Porque a Sabrina Sempre foi de falar Pensar em voz alta Falar um monte de coisa doida Na frente de câmera e tal E eu sempre fui o mais reservado Ali Então eu tenho crédito Então nesse sentido Eu fico mais tranquilo Fico mais tranquilo Qual a mesma coisa Você viveu sete anos com ela Sim Foi isso? Então você deve ter caído Na crise dos sete anos Porque os sete anos É, é, é Isso aí é uma coisa Esquisitíssima Muitos casais Vários amigos meus Separaram com os sete anos Então é uma coisa Muito Parece uma coisa Meio estranha E quando você Mas a nossa crise Começou antes Então Nos sete anos Foi onde a gente Não aguentou mais Sabe assim E eu li aqui Chegou aos sete anos Eu li aqui Que você deu Algumas declarações Engraçadas Quer dizer Engraçada Que foi por causa de sexo Que não tinha sexo Tinha sexo Não tinha sexo O que que é coisa Não fazia mais glu-glu Fazia glu-glu demais Esse tipo de coisa Eu fico meio Eu prefiro não falar muito De detalhes Não nem fala nada Mas é Eu acho que tem Mas você que deu Essa declaração Eu achei curioso Não, acho que essas declarações Foram mais do lado dela Assim Eu sempre mantive um pouco Não sei Eu mantive um pouco mais Por que que acabou O relacionamento Porque vocês eram assim Tão apaixonados E tal Acho que não era pra ser Não sei É difícil explicar Ainda mais num programa ao vivo Na internet Mas Acho que é uma conjuntura Vários fatores Que levaram a gente A se distanciar Como casal A nossa vida Era muito A rotina Era muito Diferente Muito intensa Cada um pra um lado Eu acho que Por exemplo Hoje Conversando com O meu grande amigo Que acabou de voltar Da primeira viagem Que ele fez Com a mulher dele Depois Do nascimento Da filha E depois do filho Então Foi uma coisa Que a gente não fez Entendeu E nem percebeu Que não fez Ah depois a gente faz Depois a gente faz Depois a gente faz Esse depois nunca chegou Então acho que Algumas atitudes Se eu puder falar aqui Pra estimular Os casais Que estão escutando É justamente Blindar mais O casal Sabe Manter Tem que ter momentos Só o casal Manter mais A rotina Separar mais energia Porque não adianta Chegar No final do dia Com os dois cansados E falar Então hoje É a nossa noite Tomar um vinho Mas tá exausto Sem energia nenhuma E dia seguinte Já tem um monte De compromisso Então acaba Que a vida Quando a gente Não consegue Fazer essa gestão Das energias Organizar direito Ali As prioridades Acaba Acaba se perdendo As coisas Acabam se perdendo Então nesse sentido Eu acho que Que os hábitos A rotina A agenda Contribuíram também Pra esse afastamento Mas acho que Por outro lado A gente teve a Zoe Então isso Justifica qualquer Qualquer A Zoe não teria existido Se a gente não tivesse Ficado junto Esse tema E aí E aí E aí E aí E aí Abertura